Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar pela vigésima sétima vez The Sims Mobile. Olá, mais uma vez! Tem alguém de aniversário ali, já tô vendo... O que você acha de acelerar essa história? Ai, me veio na cabeça agora. E vamos de... Tem desafios agloseimas ainda, olha só. No último a gente foi muito bem, né? Eu nem quero jogar de novo pra não decepcionar, entende? Eu nem sei o que a gente tava fazendo, acho que a gente tava... Ah, não, eu entrei aqui depois de ter gravado e comecei a trabalhar pra gente poder ter dinheiro, né? Eu ainda não fiz o The Sims Pirata, me passaram um link diferente. Primeiro falaram que ia perder tudo, aí depois alguém me passou um link diferente que eu ainda vou analisar. Vai passar pelo Matheus pra ele analisar também. Aí a gente vai fazer, por enquanto vamos seguir no nosso jeito padrãozinho mesmo. E eu acho que a gente pode dar uma acelerada nessa história, envelhecer alguém, colocar alguém novo na família, tipo, criar algum sim novo mesmo. Vamos todos para casa. Olha só, acho que os dois estão... Ah, e o bebê, gente, o Thiago sem H. Ó, ó, ele vai... Tá, eu vou subir ele de aniversário. Ele é gastrônomo, nem sabia. Eu vou colocar isso aqui porque eu quero dinheiro. E agora a gente vai fazer ele virar uma criança, vamos lá. A gente já chega de... Ué, meu Deus do céu, já virou, eu nem consegui tirar foto dele. Ah, criatura divina, eu volto aqui. Vamos ver ele de pertinho, eu gosto de ver as mudanças de pertinho. Meu Deus, ele ficou muito lindo, gente. O que vocês acharam? Eu gostei, eu gostei, vou ser sincera. Tem que pagar. Ai, eu não vou pagar pra transformar dessa vez, não vou ser boba. Ai, essas escolhas surpreendentes. Não é surpreendente, é chata. Querem que ele seja cantor, tudo bem. E eu não vou matar aqueles outros teens ali, tá? Fique bem claro que eu não vou matar ninguém. Bom, acho que a gente tem que fazer aqui um eventozinho com ele, né? Pra ele crescer bonitinho, tudo certo, lá, legal. Olha só, nem coisa de Halloween agora, que demais. Ai, ai, se eu fosse viciada, eu tivesse o infinito, eu ia conseguir, né? E, gente, eu nunca parei de gravar The Sims Mobile. Eu nunca parei com The Sims Mobile. Então não tem porquê vocês ficarem comentando, volta com The Sims Mobile. Eu posto ele a cada 15, 20 dias, é normal. Ó, eu vou até falar pra vocês, o último vídeo que foi postado de The Sims Mobile foi no dia 21 de agosto. Não fazem nem 15 dias ainda, gente. Tô postando mais cedo. Então eu posto sempre regadinho, gente. Não fiquem preocupados. Normalmente é um vídeo de The Sims Mobile. Alguns outros vídeos, ó, tipo uns 4. 1, 2, 3, 4... Às vezes mais. De outras coisas, né? Agora, no caso, eu acho que vai ser 3 ou 4 vídeos diferentes The Sims Mobile de novo. Por causa que a gente diminuiu a frequência dos vídeos. Então vai demorar mais pra sair The Sims Mobile, talvez. Mas dessa vez não, tá saindo certinho. Então se acalmem aí, fiquem tranquilos. Eu não parei de jogar. Quer dizer, só jogo jogando. Só jogo gravando. Então, assim, The Sims Mobile não acabou, não vai acabar, tá bom? Ai, eu queria muito fazer essas coisas. O que que é isso? Ah, tá, as etapas. Tenho zero tampinha. Ah, e que eu não gosto muito dessa usina. Eu acho ela muito cara, assim, né? Mas, enfim, eu queria avançar a família um pouquinho. Deixa eu ver se... Ó, tem como fazer o Frederico se aposentar. Mas aí a gente vai ficar assim... Ah, não, a herança da família é o Thiago, né? Eu queria que o Samuel se aposentasse. Por mais que eu goste dele e tudo mais, né? Assim, não ficar no Samuel. Ai, não dá, não dá. Não sei. Ah, eu gosto dele, só que eu quero colocar um sim novo aqui. Será que eu coloco uma mulher pra fazer um casal com o Thiago futuramente, assim? Ou será que ela vai... Ela não vai nascer sendo familiar de alguém, né? Eu acho que não. Ah, então vamos aposentar ele, gente. Vamos aposentar o Fredinho. Mas ele nem concluiu nada. Ah, vocês escolhem. Me falem. Eu aposento o Fredinho. Faço uma mulher pro nosso querido Thiago sem H. Ou eu mantenho o Thiago aqui e faço ele ter mais um filho, talvez mais pra frente. Me falem, me falem. Se bem que... Será que... Ah, não. Eu apaguei as coisas de ter filho, né? Bom, quero que vocês escolham por mim, porque eu nunca sei o que fazer. No final das contas, a gente tá tudo no mesmo, né? Vocês estão envolvidos na história junto comigo. E assim, eu até queria botar mais um filho, mas eu queria tirar o Samuel. Porque ele não é da família original. Eu queria outra casa, queria fazer um segundo andar, que nem me sugeriram, mas não tenho dinheiro pra nada. Aí a gente fica meio, né? A deriva, assim. Vivendo a vida. Quando eu lembro, eu boto eles pra trabalhar. Chamar ele aqui pra dar uns adesivos, que eu tinha que dar uns adesivos aí. Conclua essa missão pra desbloquear um terceiro sim. Ou seja, me falaram, ou seja, me explicaram umas 10 vezes sobre essa corrida do colega de quarto. E eu nunca entendi. Ou esqueci. Enfim, né, gente? Isso aqui não tá com cara que eu vou terminar agora. Nossa, super quero desbloquear isso aqui, gente. Vocês não tem ideia da minha vontade de desbloquear aquilo ali. Mas, gente, é tudo pobre. Eu não sei mais como não ser pobre. Não seja pobre, né? É isso, gente. Esse foi o nosso update quinzenal da nossa querida família mais vigiada. Do meu canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar a sua opinião sobre a história da nossa família mais vigiada do canal. Tchau!